EletroCasa, a gente cobre tudo! A Lua Piacas é na EletroCasa, a promoção mais esperada do ano, madrugadão de ofertas. Todo o estoque da loja em super promoção, toda a linha de ar-condicionado em oferta especial. Ar-condicionado da Green, 12 mil BTU, 12 parcelinhas de 179 reais. Ar-condicionado 9 mil BTU da Green, 12 parcelas de 159 reais. Então, madrugadão de oferta é na EletroCasa. Toda a linha de lavadora em super promoção. Lavadora Electrolux, 13 quilos, 12 parcelas de 179 no crediário, sem entrada também. O melhor preço em móveis é aqui. Guarda-roupa, seis portas, espaçoso, por apenas 10 parcelinhas de 199 reais, sem nada de entrada. Então, sem entrada, parcelada em 10 vezes sem juros, EletroCasa tem toda a linha de climatizadores. Nesse calor, venha aproveitar essa super oferta. Climatizador 45 litros Eugin, por apenas 1.299 reais. Parcelado em 10 vezes sem juros nos cartões. Corra para a EletroCasa e aproveite essa mega promoção de madrugadão. É hoje, quinta, sexta e sábado, super promoção EletroCasa. A gente cobre tudo! EletroCasa. Obrigado.